Olá meus amigos, Santos 3, Inter de Limeira 2 e o Santos acaba a primeira fase do Paulistão em segundo colocado apenas atrás do Palmeiras. Falar rapidamente aqui da entrevista que tivemos com o técnico Carilli e muita coisa acabou acontecendo, eu pedia lá a presença do Furque no jogo perguntei porque o Furque não jogava, se ele era o único camisa 9 do time o Carilli acabou colocando ele, não sei se foi pela pergunta ou não, mas que colocou, colocou e o Furque acabou dando resultado, fazendo dois gols, um gol de cabeça na jogada do Otero e também um gol de pênalti no pênalti sofrido pelo Pedrinho. Pedrinho esse que eu também citei na entrevista com o Carilli quando eu perguntei para ele o que poderia ser feito para que ele tivesse uma tomada de decisão melhorada e ontem ele acabou participando de forma muito importante do jogo. Legal Carilli, abração, boa sorte! Legal Carilli